O casa quente da bexiga é sair da chave da mulher, meu Deus do céu! Ai, que calor de Deus! Se Deus me ouvir, se mandasse pra mim, aquela que eu tinha uma mãe um dia parte! Ai, meu Deus, eu tava dentro de mim! Ah, mandaria pra mim dentro da velha cidade, que eu tinha que pegar com a nossa saudade! Eu mandaria uma vida somente do fim! A senhora, senhora dona Benza! Eu sou a Benza, 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 Benza! Seu gerardo apareceu de novo, é? Melhorou do rio, foi? Melhorou, tá bom já, é? Eu já tô bom, é? Bão que você tá bom, é? É bom e mais ou menos, né? Porque se eu voltei pra cá, é porque já tem outro problema! Deixa eu passar pro lado de cá, senhor! Pro lado de cá, tá um cheiro meio estranho aqui! Vou vim pro lado de cá! A senhora sabe que é bem por isso que eu tô aqui, não é? Ah, o senhor faz desinfetador de casa, é? É, sabe o quê? O que é, meu filho? Fala de uma vez! Não se enrola, não se enrola, que quem se enrola é cobra! E você tá muito visível pra ser uma cobra! Eu tô com um problema a ser de fratulência aberta, sabe? É? Eu quando eu vou andar nos ônibus ou nas condução lá... É você, é? E daí quando eu percebo, já tá um pedro! É até engraçado, mas a gente tem que arrumar, né? É, só não se mexe, porque quando se mexe levanta a bucu, é? É melhor ficar aí! Tá, agora o senhor tem uma solução, é? Ufa! Ah, o senhor tem um remédio pra isso aí? O senhor... O senhor tem gás na casa, fogo a gás? Pois, uai... Tem também, mas nós usamos mais de a lenha, né? Já aconteceu de vazar gás do seu fogo a gás? Já me aconteceu! Eu vou fazer vencimento, mas não garanto que já funcione! Porque, na verdade, às vezes o problema tá no registro! Ah, é? Às vezes o problema não é vencimento, tá? Aí tem que fazer uma regulagem de registro, mas eu vou lhe vencer! O que que fazemos daí? Eu vou fazer o vencimento aqui! Vamos lá, repete comigo! Ah! Carne de oveia e carne de urubu! É, eu já sei como é que isso funciona, né? Carne de oveia e carne de urubu! E sobremesa tem pudim e sobremesa tem sagu! Como é? Sobremesa tem pudim e sagu! Presta atenção se não funciona! É, na sobremesa tem pudim e sagu! É, na sobremesa tem pudim e sagu, você já falou! Na sobremesa tem pudim e sagu! Eu gosto de carne assada, mas também gosto de carne crua! Eu gosto de carne assada, mas também gosto de carne crua! Gosto mesmo, dá pra ver! Agora, por favor, faça que o cheiro não venha... Com o xerdangu! É! Fala! Fala! Fala se não funciona! Fala! Por favor, que não venha com o xerdangu, né? É! É! E agora vai me olhar! A senhora parece que não tá... A senhora parece que não tá... A senhora me desculpa! A senhora me desculpa! A senhora me desculpa! É! Onde é que foi a mulher, meu Deus? E... E... E as... 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 As que fedeu... E aí